Olá, bom dia a todos. Por favor, não tem um espaço, vamos começar. Sejam muito bem-vindos, a nova edição do workshop de tecnologia de empresas do POP, é um prazer estar aqui de vocês novamente. Pedimos que a gente lê os seus presentes e deixe o celular de modo silencioso, por favor. Sejam bem-vindos agora, antes da gente conversar. Gostaria de avisar aqui que tem um login WTR 2018, a senha do Wi-Fi é o WTR POP BA, se vocês quiserem também conectar. Ainda não sei se a transmissão já está ok pela internet, alguém pode me confirmar? Estavam ajustando ainda, né? Não, tranquilo. Vamos lá, nessa nova edição do workshop de tecnologia de empresas do POP BA, o tema central é a rede P, não é apenas conectividade na internet. Esperamos que, ao longo do dia, vocês possam refletir sobre esse tema e também compartilhar experiências e soluções de infraestrutura de redes. Afinal, este é um evento que não é muito técnico, os dados de tecnologia de redes, gestores de tecnologia da informação e comunicação aqui no estado da Bahia, tanto em instituições públicas quanto privadas. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Condados, Fortinet, Alô Telecom, Deltex Options, Informadas Telecom, Webfoco Telecom, Telefonia, Detec, FISC, Caspers Car, Integ, Shape Club, ITS Brasil e Fraga de Medeiros. Agradecemos também ao nosso expositor, Cepro e aos nossos apoiadores, UFBA, STI e RNP, se eles não seriam possíveis realizarmos este evento. Meus teremos informados também que o material de apresentação das palestras que acontecerão no dia vai ficar disponível no tr.com.br.brp após o evento. Ao longo do evento, os meninos vão disponibilizando, então vocês podem verificar depois. E agora, para dar início aqui, convidamos para presidir a mesa de abertura o reitor da Universidade Federal da Bahia, o professor Carlos Salles. Convidamos também o senhor Igor Calovão, chato de gabinete da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação Sétio, por favor. Deixar aqui o professor e o secretário. Convidamos também o senhor Alberto Braga, diretor-presidente da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador, não sei se já chegou. Deve estar com ele então, pronto. Aguardamos e vamos seguindo aqui. O senhor Eduardo Crescente, diretor de Engenharia da RNP, por favor, também. O senhor é o ministro de Anguncia, superintendente do TI da Universidade Federal da Escola de Mundo Amor. E aí, o senhor Vítalo Rauchy, coordenador do POPPA, seja muito bem-vindo também. E o senhor Bruno Ramos, analista de direitos do POPPA e coordenador desta nova edição. Então, um minutinho para abrir, começando com o Bruno, vamos seguindo na sequência inversa. Vamos chamar a falar para o leitor, por favor. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nona edição da RNP do POPPA e é um prazer imenso estar aqui com vocês. É um prazer, Marcelino, poder ser coordenador deste evento este ano e poder estar fornecendo este evento para vocês aqui. Ambiente de interação, de discussão, de diversas ideias, contato entre diversas instituições, como foi de públicos, de ensino, instituições médicas também. E estamos aí para prover este grande evento para vocês, que possa ser de grande valia para todos presentes aqui. Acho que eu não vou passar a palavra então para o pessoal. Bom dia a todos. Para a gente é uma alegria enorme receber-vos aqui, sejam todos muito bem-vindos. Os desafios de realizar um evento como esse, na sua nova edição, vem crescendo muito, seja na ordem de a gente viabilizar a logística do evento, quanto também de tentar inovar e trazer cada vez mais um evento de qualidade para todos. Mas eu acho que, independente dos desafios que esse evento carrega, o mais importante é que a gente tenha a consciência de criar uma rede de colaboração. Esse workshop de tecnologias de rede, do POP, da RMB, o nosso principal objetivo é sempre capacitar, inovar e, principalmente, criar uma rede de colaboração entre todos que estão aqui envolvidos. Então, o mais importante desse evento, de fato, são as palestras que a gente está apresentando aqui, os bate-papos de corredor, as mesas de discussão lá fora, a visita aos estandes, os projetos que nascem a partir daqui. Isso tudo é o que acaba sendo frutífero ao longo de tudo o ano. Então, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem bastante o evento. Tem uma galera de programação muito rica de conteúdos e tem espaços também para discussões, etc. Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Em nome da Superintendência de Tecnologia e Informação da UFPA, gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui presentes. e agradecer a presença de todos, agradecer aos nossos favorecionadores, que tornam possível realizar um evento desse corte, com esse nível de qualidade. Agradecer, principalmente, também ao pessoal da organização e chamar a atenção, sendo muito breve, para dois pontos. Não pegando aqui a palavra usada pelo livro, é uma alegria, organizar um evento desse tipo, quem organiza um evento sabe, é um trabalho árduo. São muitas horas de trabalho, muitas pessoas envolvidas, mas o que eu reputo que é um grande sucesso desse evento, além da participação de todos, é a alegria com o que o pessoal organiza. O envolvimento é muito grande, o comprometimento é muito grande, a vontade de sempre fazer mais ou menos, isso a gente percebe como o pessoal é motivado. E o segundo ponto é que nesse contexto tão difícil que as universidades estão vivendo, um evento desse é uma prova de que a universidade está viva, pulsante, é capaz de produzir muito, né, e por conta das pessoas que estão comprometidas com a universidade e sempre buscando meios de fazer acontecer e levar a universidade a cumprir seu papel social. Então, parabéns a todos, agradeço a estar repleta de conteúdo muito interessante, aproveito que esse evento é feito para vocês com muito carinho, sejam muito bem-vindos, é um ótimo dia. E lembrando que a semana é longa, não é só o WTR, temos vários outros eventos aí na sequência, então tem muitos conteúdos, muito relacionamento para fazer a longa semana. Obrigado por fazer isso. Obrigado. 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 Muito obrigado, Adete, pessoal, por aqui, da Bahia, por esse convite. Parabenizo Sempre eu venho aqui Desde o WTR Energia da Bahia e energia do WTR São duas energias Enfim Estou vendo aqui caras Conhecidas E muito bom Corredores Já vimos Saindo de lá Fazer os também Para o WTR E cada vez mais a participação deles A participação deles A participação das nossas instituições A participação do governo As secretarias Parabéns Mais uma vez Ganhamos o voto WTR Obrigado Bom dia meus amigos e minhas amigas É uma honra Participar Eu gostaria de Parabenizar e agradecer A organização Deste evento Por ter convidado A nossa secretaria A fazer parte desta mesa Dizer que A questão do reino Hoje em dia É vital Para a sociedade Porque reino é informação Informação disseminada Dos quatro cantos da Bahia Aliados Aliados ao arranjo Produtivos locais Isso gera Uma revolução É do mundo É social E cultural Então eu gostaria também De aproveitar a oportunidade Para poder agradecer Na figura do magnífico Reitor João Carlos A Universidade Federal A Universidade Federal da Bahia Concediar Um evento de tão importância E desejo que vocês tenham Um dia Produtivo Um dia altamente Paulificado Com debates E propostas Aqui Explanações Dos Do Iris Do Iris Refugio Do Iris Dos expositores Que aqui estão Agradeço mais uma vez E teve um ótimo dia Bom dia Bom dia É uma alegria Estar aqui Agradeço A Luiz Cláudio Convidado Muito bom Perceber A importância Do trabalho Feito na Bahia Para a R&P Para todo O tecnológico de redes Eu queria só fazer Uma pontuação Rápida Para algumas questões Vou dizer Que de certa forma Nesse cenário Que nós temos Hoje Um cenário Bastante sobril Para a política Do país Vocês têm sorte E uma grande Responsabilidade Sorte Aqui Representando a secretaria Meu amigo Rodrigo Ita Mando um abraço Para ele Sorte porque Quando se fala Em tecnologia De redes Os governantes Podem não saber Ao certo O que é Mas acham Que é importante Então Não tem um governante Que com cenário De restrições Vai dizer Não vamos proteger Tudo aquilo que tem Tecnologia de informações Porque eu não sei O que é Não sei mexer Não sei Não sei para que serve Mas sei que é importante A responsabilidade De vocês Está no sentido De que Tendo essa Importância Já reconhecida É uma conquista Claudete É uma conquista De um trabalho Evidente Uma eficácia Extraordinária Para funcionamento De qualquer instituição Qualquer produção científica Isso não é algo trivial Isso é uma conquista Tem a responsabilidade De mostrar A responsabilidade De mostrar Aos governantes Que um sistema De pesquisa De produção científica Não se faz Isoladamente E que portanto Deve Prover de recursos Mesmo Saberes Relativamente Afastados Desse núcleo Central da tecnologia Senão nós não temos Um sistema Eficiente Ou seja Temos hoje Que lembrar Os governantes Que é inadmissível Inadmissível O secretário Falando A todos É inadmissível Que na Bahia Por exemplo Nós vivamos Hoje Um relativo Sucateamento Na FAPES Nós não podemos Aceitar Por exemplo Agora Tive ontem Sexta-feira A notícia De que 40 bolsas Nossas De mestrado E doutorado Não seriam implementadas Isso afeta O sistema Inteiro Se nós Pretendemos Nos destacar Quem não é da Bahia Que saiba Porque é claro Quando falamos nós Nós estamos falando De um lugar especial Porque a Bahia Evidentemente É o centro do universo Isso é algo Não há rede Sem centro Que é a Bahia Que é a Bahia Evidente Mas Nós Não podemos Aceitar Que tenhamos Governos Relativamente Bem sucedidos Supostamente Progressistas Claramente Vitoriosos Que desconsiderem Desenvolvimento Estratégico Do nosso Estado Então nós Temos que falar Para os parceiros Para os aliados De que eles Não podem Desconsiderar Um sério Investimento Em ciência E tecnologia Isso é uma questão De responsabilidade Nossa Isso é uma questão De responsabilidade De todos aqueles Que lidam Com o conhecimento Científico Que lidam Com tecnologia E que pretendem Fazer Com que nosso povo Atinga Excelência Nas mais diversas áreas Fico contente Portanto De saudar Esse Excepcional E excepcionalmente Bem sucedido Evento Parabéns A todos Responsáveis Por ele E Desejar A vocês Já que estamos Na Bahia Uma saudação Especialmente Baiana A láfia Ou seja Caminhos abertos Boa sorte Felicidade Obrigado Muito obrigada Agradeço a todos Obrigado Obrigado Agradeço a todos Agradeço a todos Agradeço a todos Agradeço a todos Obrigado Obrigado Agradeço a todos Agradeço a todos Agradeço a todos Agradeço a todos Obrigado.